Música Música Baiana é aquela que entra no samba de qualquer madeira Que é chique, mexe, dando nas cadeiras Deixa a moçada com a maga na palca Alfaça a baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita opa Salve a baiana, Senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra a dirigida de cima em paz Vai virar sonhinho que se diz Sou filha de São Salvador Baiana que entra no samba, se fica parada Não canta, não samba, não vaulina e nada Não sabe deixar a musida de louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que é mexe, remece, dando nas cadeiras Deixando a moçada com a maga na palca Baiana que entra no samba, se fica parada Já no lado dele não sabe deixar a musida de louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que é mexe, remece, dando nas cadeiras Com a água na palca Rafa, Sabaiana Quando entra no samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém bate a roda Ninguém grita opa Salve a baiana, salve a baiana Mas a gente gosta quando uma baiana Samba, 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 diridinho Eu disse, mãe, paz Reve o sonhinho Eu disse, sou filho de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana Samba, samba, diridinho Eu disse, mãe, paz Reve o sonhinho Eu disse, sou filho de São Salvador Dó-la-pá-pá-pá Mas se chanta e cusa Quando uma baiana Baiana, baiana Saba-diridinho Eu hoje sou filho Eu sou salvador Parapá-pá-pá Lá-lá Lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Parapá-pá 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 Vaya Né aquela Parapá-pá 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 Parapá 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 E aí